A essa pessoa que levanta a bandeira da cultura com tanta força e com tanto carinho. Muito obrigado, meu parceiro, das viagens, das beijas de gozo e tudo mais. Em nome de Alexandre Moraes e de sua esposa, Tânia. Eu quero deixar de um carinho e um abraço. E eu quero dizer aqui, uns estrofes ou três. Afogados, eu vim até seus braços e ao pisar nesse chão, eu concluí que os amigos que eu tenho são pedaços do meu todo. E ainda descobri que as pessoas humildes são aquelas que a presença de Deus é vista nelas. E muitos pensam que eu faço parte delas. E eu nem sei se mereço estar aqui. Por si só não se chega onde o si quer chegar. Nessa tese, eu me encaixo. Só vendo o leão aqui e ali, se levanta quem vive e cabe esbaixo. Como o ego precisa de autoestima, a lavoura produz conforme o clima. E para poder eu chegar aqui em cima, muita gente fez força ali embaixo. Ao menor de eu ver, eu não rebaixo. Que na minha barriga não tem rei. Que a escada que ergue, põe abaixo, sem remorso e sem medo. É essa a lei. E eu pretendo ser visto toda hora, pelos olhos de dentro e os de fora, pelo que eu tenho sido até agora. Que amanhã, eu nem sei o que serei. Vim do ventre materno e me criei. Lá no ventre, onde o verso me arrepia. Sou matuto assumido. Disse eu sei. Mas estar hoje aqui, eu não sabia. Doutra terra, se eu fosse, amava, enfim. Mas Jesus me escolheu. E tapetim. E Alexandre Moraes falou pra mim, Que hoje eu sou pajéu em poesia. Eu queria chamar, a gente sempre faz uma lembrança que vai até levar pra casa. Eu queria chamar a Vera pra cá. Pra entregar essa placa pra Zé Alberto. O homenageado do sexto pajéu em poesia. Homenagem do povo e da cultura do pajéu. A quem lhes dá nome e honra. Mantém viva e enobre suas tradições e identidade. Obrigada, Paulo. Agora a turma pra foto. A turma pra foto.